E nesse vídeo comparativo entre dois produtos da mesma família, eu tenho aqui o Ivo W46, o lançamento e o Ivo 12. Vamos ver as principais diferenças e qual está valendo mais a pena no momento. Na descrição tem o link de review de cada um, dá uma olhada lá, às vezes com alguma dúvida sobre um smartwatch ou outro, lá no review você tira essa dúvida. Tem também o link de compra de cada um, você pode comprar por boleto, à vista ou cartão até 6x sem juros. Além dos links dos meus grupos no Telegram, para quem quiser participar. Enfim, vamos lá. Dois produtos que tem praticamente o mesmo tamanho, são smartwatches no tamanho médio, eles não são smartwatches grandes, mas também não são aqueles smartwatches minúsculos. Então você tem um smartwatch bom tanto para homem quanto para mulher. Apesar do Ivo 12 ter o modelo menor, para quem prefere um smartwatch ainda menor, tem essa opção. Mas enfim, vocês estão vendo que o tamanho deles é realmente o mesmo. A diferença é a tela, tá? A tela do 46 é de 1.75, a tela do Ivo 12 é de 1.54. Então tem essa diferença e que na prática realmente, como é estranho, vai ficar meio estranho, mas faz diferença. Enfim, questão de acabamento. Os dois tem um acabamento muito bom, acabamento em alumínio. O alumínio do 46 é muito bom, mas o do Ivo 12 é o melhor da linha Ivo, tá? É o que tem o melhor alumínio, sem dúvida alguma. No outro lado, você tem aqui também um alumínio excelente. A diferença é que o Ivo 12 tem a saída de som, já que ele tem a opção de chamadas. Na parte de baixo, os dois são iguais, porque os dois têm carregamento por indução. O acrílico é bem parecido, bem parecido mesmo. Aqui você tem a travinha para remover a pulseira. No W46 não tem, tá? Mas a pulseira não sai facilmente quando está no pulso. Então, quanto a isso é tranquilo, o uso é bem de boa. O acabamento é bom nos dois, bons encaixes e tudo mais. E a pulseira é bacana também nos dois modelos. São pulseiras bem lisas, bem agradáveis aí para o dia a dia. Bom, com o W46 no pulso, você tem um smartwatch muito confortável, tá? É um smartwatch que dá para utilizar o dia todo sem cansar realmente. Então, isso é bem interessante. A pulseira, como eu falei, é bem macia. A parte de baixo é agradável e tem uma ergonomia boa. É um relógio bem equilibrado em termos de conforto e ergonomia. A tela, com certeza, é um show à parte. É uma tela bem grande, com as bordas arredondadas. É uma tela realmente muito bonita e muito agradável. Tem um brilho bom, uma boa saturação, contraste. Pelo preço do relógio, a tela realmente é sensacional. Bom, agora com o Ivo 12 no pulso. Ele também te entrega um conforto muito bom. É um relógio bem agradável, bem confortável. A pegada dele também é bem interessante na questão de ergonomia. Ele tem um bom encaixe no pulso. Então, o relógio também entrega um equilíbrio muito bom. Aqui de conforto, na parte de baixo é legal. O encaixe no pulso, como eu falei, é bacana também. Então, é um relógio bem interessante. Continua interessante, apesar de estar no mercado há um bom tempo. Questão de tela. É uma tela menor, sem dúvida alguma. Mas, pelo tamanho da tela, é uma tela que entrega muita qualidade. É uma tela muito boa em termos de brilho, contraste, saturação. Qualquer ângulo você consegue ver a informação tranquilamente. Então, é uma tela menor, mas que entrega muita qualidade. E isso é bem legal. Agora, indo para o sistema de Canon. Começando aqui pelo W46. Rassou para baixo, você tem aqui vários atalhos rápidos. No review, detalhei isso aqui. Segura apertado, você consegue mudar a watch face. Tem várias na memória. Você pode baixar algumas pelo app. E tem essa watch face personalizável. Que pode colocar sua foto, sua imagem. Mudar aqui a informação. Então, é bem top. Para o lado, você tem aqui os modos de atividade física. São vários modos. É um relógio bem bacana para atividade física mais básica. Mas ele dá conta, tá? Se for uma atividade física mais básica, mais tranquila. E para o lado, você vai direto para os apps. Bom, rassando para cima, você tem aqui o sistema de notificações. Que é um sistema sensacional. Na minha opinião, o melhor sistema de notificações é da linha Evo inteira. É bem organizado. Mostra o ícone do app certinho. Mostra em cima ali o ícone vermelho. Se você já visualizou a mensagem, tá vendo? Quando você visualiza, ele tira o ícone vermelho. Então, é um sistema sensacional. Para o lado, você tem aqui a parte de saúde. Tem o sistema que mede a temperatura, pressão, batimento cardíaco. Tem o oxímetro. Aqui os modos... Aqui não. Aqui do lado, na verdade. Os modos de atividade física. E aqui, aquele resumo do dia a dia. Um monitoramento de sono. Controle da música do seu celular. Ele é bastante completo. Entrega aí boas funções. Continuando aqui, você tem a previsão do tempo. Cronômetro, timer. Tem o alarme. O despertador você precisa configurar lá pelo app do celular. Encontrar seu smartphone. Aqui o brilho. Aqui informações do smartwatch. E por fim, as configurações. É um relógio bem configurável mesmo. Você tem aqui o estilo de menu. Você pode colocar o estilo 1. Tem a intensidade da vibração. Tem aqui a parte de configuração de tela. O tempo que a tela fica acesa. É bem completo mesmo. Aqui na parte do sistema. E é um layout muito bonito. Muito organizado. Com ícones bem feitos. Ficou realmente um sistema muito bonito. Na minha opinião também. O melhor sistema aí da linha Evo inteira. Um sistema muito bem feito. Muito organizado. Isso é bem legal. Bom, vamos lá para o Evo 12. Rastou para baixo. Você tem diversos atalhos também. Não tantos, mas tem. Segura apertado. Você tem aqui diversas watch faces. No caso, o Evo 12. Ele não te dá a opção de baixar nas watch faces. Nem de personalizar. São as watch faces que vem na memória. Nos mais recentes. Vem com 39 watch faces. E é isso. Você não consegue baixar mais do que essas watch faces. Se você apertar aqui do lado. Ele abre o resumo do dia a dia. Então tem esse atalho rápido. Do lado você tem todos os apps. Então aqui no início. Você tem a parte de chamadas. SMS. Contatos. Você tem aqui as notificações. As configurações. Tem várias configurações. Continuando. Tem aqui controle de música do seu celular. Gravador de som. Controle da câmera. O 46 também tem o controle da câmera. Mas você tem que abrir pelo app. No celular. Alarme. Calculadora. Calendário. Continuando aqui. Tem cronômetro. O resumo do dia a dia. Batimento cardíaco. Monitoramento de som. Lembrei de sedentarismo. No 46 também tem o lembrei de sedentarismo. Os modos de esporte. Ele também tem alguns modos. Nem dos dois tem GPS. Só para ficar bem claro. Também tem alguns modos legais. Mas no caso. O 46. Ele tem mais modos. E o sensor dele é mais preciso. Então se você quer um smartwatch. Para atividade física. Uma atividade física básica. Lembrando. Vai no 46. E recomendo que se você quer fazer uma atividade física mais intensa. Vá em outros smartwatches. Esses daqui são bem básicos mesmo. Para atividade física. Tem o histórico do seu dia a dia. Aplicativo aqui. Para relaxamento. Estresse. Tipo de coisa. Encontrar seu smartphone. Economia de energia. E tem aqui. O controle de voz. O comando de voz. Você pode dar um comando. Para o Google. No seu celular. Para a Siri. E aí você pede alguma coisa. Sei lá. Vai chover amanhã. Então você interage com o seu celular. Através do relógio. Bem bacana. Na questão de certificação em bateria. Esse 46. É um dos melhores. Até hoje. Na questão de bateria. Mas eu queria falar na questão de certificação. Ele é IP68. Então. Uma certificação bem legal. Até um metro. Um metro e meio de profundidade. Por 30 minutos. No caso do EVO 12. É apenas IP32. Você pode no máximo. Lavar a mão com ele no pulso. No máximo. Pegar uma chuva só. Não pode entrar na água com ele. Bateria. Como eu falei. Esse 46 é um dos melhores. Até hoje. Na questão de bateria. Também. É um smartwatch. Que em média. Dura 5 dias. Está no uso. Tranquilo. Notificações. Momentamente de sono. Se é um uso mais intenso. Claro. Dura menos. Pode chegar até uns 6, 7 dias. Que foi o meu caso. Durou bastante. A primeira semana que eu usei. Durou bastante. Aqui. O EVO 12. É um modelo que é bem gastão. A bateria dele não dura tanto. Em média. Um dia e meio. Dois dias. Então. Tem uma diferença bem grande. Entre eles. Na questão de bateria. Bom. Se você quer. O melhor EVO. Em questão de acabamento. Sem dúvida alguma. O melhor EVO. Em questão de acabamento. Até hoje. É o EVO 12. É o mais. Bem acabado. O material utilizado dele. É realmente muito bom. Então. É isso que faz ele. Ainda valer bastante a pena. O sistema bacana. Tem algumas funções legais. Ele faz chamadas. Enfim. Então. É um relógio que. Ainda vale a pena. Se você quer o melhor. Em termos de acabamento. Mas o 46. Sem dúvida alguma. Está trazendo um custo-benefício. Imbatível. É bem mais barato que o EVO 12. Entrega. As mesmas funções. Tá. Pode ser que ele. Não tenha uma função aqui e ali. Mas geral. Entrega as principais funções. Tem a personalização. De watch face. Que o EVO 12. Nem sonha em ter. Você tem aí. Carregamento para indução também. Bastante bateria. Certificação. Melhor. A tela é maior. Enfim. Eu acho que é um custo-benefício. Muito mais interessante. Que o EVO 12. Atualmente. Então. Qual o melhor. Tá. Em termos de acabamento. EVO 12. No resto. Eu acho que o 46. Se sai melhor. Sem dúvida alguma. Qual. Que tem o melhor custo-benefício. Sem dúvida alguma. É o 46. Pode ir sem medo. Que ele está trazendo. Um custo-benefício. Muito alto hoje. Beleza. Então é isso. Na descrição. Vai ter o link. De review de cada um. Dá uma olhada lá. Às vezes. Se tiver alguma dúvida. Recomendo que você veja. Tem também o link. De compra de cada um. Você pode comprar boleto. À vista. Ou cartão. Até 6 vezes sem juros. E os links. Dos grupos no Telegram. Para quem quiser participar. Tem um grupo. Com reviews. Se é um review. Já sai lá no grupo. Você é avisado na hora. E cupons de desconto. Tem outro grupo. Com cupons. Às vezes você está querendo aproveitar alguma promoção. Alguma coisa. Lá você fica sabendo. Beleza. Links aí embaixo. Descrição e comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo comparativo. Tchau.